Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Você Almeida, eu ia ler Calmeida. Mariana Calmeida. Oi Danilo, vi a entrevista do Porchat aí no Vênus e no Roda Viva. Nas duas, ele disse que o politicamente correto é bom para o humor e que vários humoristas brasileiros fazem questão de fazer piadas que machucam. Para mim soa contraditório e hipócrita pelo humor que ele faz. O que você acha? Deus te abençoe. Eu acho que esse é o problema. Quando você diz que alguma coisa politicamente correta é boa para algum tipo de liberdade de expressão, na hora você já tá assumindo uma militância. Você é um militante, não um comediante. Por que que eu... Como que eu posso exemplificar isso? Eu acho que tem uma confusão muito grande. As pessoas acham, confundem ou tentam vender que o politicamente correto é uma maneira de não magoar pessoas. É como se fosse uma regra de etiqueta onde você não vai falar algo que pode, porventura, magoar alguém ou trazer algum dano emocional para alguém, o que é uma mentira. O politicamente correto, na verdade, nada mais é do que uma briga pela hegemonia da ofensa. Não trata-se de não ofender. Trata-se de escolher quem pode e deve ser ofendido. É disso que se trata. Esse negócio de não ofender, não magoar, isso não é politicamente correto. Isso se chama educação. É uma coisa que tua mãe, desde criança, fala. Não fala isso que a dona Maria vai ficar puta, te dá um tapa na cara. Isso é educação. Comediante, geralmente, não tem educação. Alguns têm. Alguns têm, alguns não têm. Alguns vão falar. Eu não vou falar isso que tal pessoa pode ficar puta, não vou falar isso que tal pessoa vai ficar brava. Mas o politicamente correto em si nada mais é do que uma agenda política ditando a sua liberdade de pensar e de falar. Nada mais é do que uma agenda política forjando uma régua de linchamento. É uma agenda política forjando um paredão. Então, eu vou inventar minhas regras aqui no meu grupinho. Eu estou do grupinho da Beautiful People. A gente tem cinco regras. Essas são nossas regras políticas. Se você, que não é do meu grupinho, não é do grupinho de ninguém, burlar essa regra, vou te fuzilar, porque você está errado. Na própria fala dele, inclusive, isso fica claro, porque ele diz, durante a conversa, eu acredito que seja nisso que ela está dizendo que é contraditória e hipócrita. Porque o que acontece? Durante o papo, ele diz sobre piadas que não são mais necessárias serem feitas porque as piadas machucam. Logo depois entra o assunto sobre o especial do Porta dos Fundos, sobre eles terem feito piada com religião, e a frase dele é nada é sagrado para a comédia. Ele mesmo diz as duas coisas. Então, eu acho que é nesse ponto em que ela... Porque, assim, isso não pode e nada é sagrado para a comédia. Ou você diz uma coisa ou outra. Não dá para dizer as duas coisas. Então, o que eu digo? O meu ponto de vista, pode zoar crente? Pode. Pode zoar católico? Pode. Pode zoar cristão? Pode. Pode zoar muçulmano? Pode. Pode zoar judeu? Pode zoar asiático? Pode zoar índio? Pode zoar negro? Pode zoar branco? Pode zoar gordo? Pode zoar magro? Uma liberdade, porque a gente precisa entender. E, na real, o ser humano já entendeu que uma piada é uma piada, uma opinião é uma opinião. Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade tem que tomar cuidado com o que diz, porque isso diz respeito ao cargo que ele está. E um comediante é um comediante. E uma piada é uma piada. As coisas sempre foram muito claras para todo mundo. O problema é quando começam a sequestrar a piada, a liberdade, o comediante. Então, assim, qual que é o limite? É o Porchat Decide? Com aquela negra da favela, crente, que a coisa mais importante na vida dela é Jesus. Podemos ofendê-la. A outra negra, que é da Umbanda, não. Quem faz essa divisão? Eu posso zoar Jesus? Posso zoar Umbanda? Ou só posso zoar Umbanda e não posso zoar Jesus? É o Porchat que me... Existe pelo menos uma lista para vocês me passarem? Porque a lista eu fico sabendo depois que eu conto a piada. Depois que eu contei a piada de ciclista, eu fico sabendo que não pode mais zoar ciclista. Você tem alguma coisa oficial aí? Vocês querem me mandar para eu escolher? Porque, às vezes, eu nem sei que eu estou burlando. Então, quando eu digo, você vai ver que isso vai exatamente em conta do que eu digo. O politicamente correto não é uma regra de etiqueta, não é um código social para não ofender oprimidos. Nada mais é do que a hegemonia da ofensa. Porque a gente não pode fazer piadas com gays. Mas eu falar que o filho do Bolsonaro é viado e come o primo dele, isso eu posso. Porque o filho do Bolsonaro pode ser xingado de viado como se viado fosse um xingamento. Porque quando falam lá que o Carlos Bolsonaro transa com índio, estão fazendo isso de uma maneira pejorativa. E se ele transar? É uma coisa para que se ofenda? Para você usar para ofendê-lo? Tem tanta coisa para ofender. Os caras chegavam e falavam que a Gaviões da Fiel vai fazer o Bolsonaro gay. E por que você está achando isso engraçado? É uma ofensa? Ser gay? Então, assim, depende. O Joaquim Barbosa pode ser chamado de capitão do mato quando ele está contra o Lula. Aí você não tem racismo. É o racismo do bem. Por exemplo, eu falei isso já algumas vezes. Eu zoava a Dilma. Uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou e falou você é machista porque está zoando uma mulher. Eu falei, opa, eu nem sabia que a Dilma é mulher. Mas, de todo modo, eu estava zoando a uma presidente. Depois a Dilma caiu, eu fui zoar a mulher do Temer. Aí nenhuma jornalista perguntou se eu estava sendo machista ou não. Porque aí podia. Porque aí podia. Então, eu respondo. Qual é o limite do humor? É o politicamente correto. Qual é o politicamente correto? É a agenda política do grupinho que se acha iluminado. Eles vêm e dizem com umbanda não se zoa. Com crente se zoa. Eu acho que se zoa os dois. Como comediante, eu posso zoar os dois. Como ser humano, se respeita os dois. O que eu acho? Como cidadão, você respeita a liberdade do umbandista praticar a religião dele e do crente praticar a religião dele. Como comediante, as duas coisas... Eu posso brincar com ela. As duas religiões têm brechas e incoerências na visão de alguém quiser para se brincar, para se zoar. Então, assim, se a gente for ficar fingindo que uma piada não é uma piada, um comediante não é uma piada, a piada machuca. Então, é o seguinte, velho. Sabe o que eu acho que machuca? Academia. É o que eu acho que é uma piada.